Ainda em Governador Valadares, três hidrômetros e um medidor de energia foram furtados na cidade um só dia. O que é isso, gente? O que é isso? Aí como diria Adriano Imperador, ex-atacante do Flamengo, da Seleção Brasileira, do São Paulo também, né? Nem cavalo aguenta. Nem cavalo aguenta isso. Meu Deus do céu. Os casos foram registrados em duas ruas na região central e no bairro Ilha dos Araújos. É, Lucas, arrancaram os hidrômetros lá e os padrões de energia, cruz crédito. É isso, Niko. Nós vamos falar desses quatro furtos, mas ao todo, no dia de ontem, foram 12 furtos e um roubo registrados pela polícia. Olha só, o índice aí merece mais atenção, já que deveria de ser nenhum registro de furto na cidade. O primeiro furto foi na rua Tiradentes, no centro da cidade, aqui de Governador Valadares. O proprietário percebeu a falta do hidrômetro quando ele chegou para abrir o estabelecimento. Já na rua Benjamin Constante, também na região central aqui de Governador Valadares, o hidrômetro de um prédio foi arrancado por um homem que estava em uma bicicleta e que subiu em cima do cano e forçou para quebrar os canos, né? Essa ação foi registrada por uma câmera de monitoramento também e que capturou o crime. Outro hidrômetro foi furtado no bairro de Lourdes, na rua Paraná. Por último, na Ilha dos Araújos, uma residência ficou até sem energia, porque o morador ficou sem ali o seu medidor de energia, que havia também sido furtado. Ao todo, até o fim da tarde desta terça-feira, foram 12 furtos diversos e um roubo registrados pela polícia militar. É muita coisa, né, Nico? É muita coisa e é qualquer coisa. É qualquer coisa. É muita coisa e é qualquer coisa. Hidrômetro. Ah, vou lá arrancar. Arrancou o hidrômetro. Padrão de energia. Temos também. Vamos lá buscar. Olha lá. É restaurante. Vamos lá. Olha lá, diz o Evanique que tem que cortar a mão das pessoas. O Evanique parece que mora lá em Marrocos, naqueles lugares lá, né? Aqui não tem isso não, Evanique. Então você vai morar lá, ué. Lá nesses países lá que você vai ver a mão dos outros cortados, gente. Você, rapaz, não é assim não, ué. Não é assim não. Olha, Lucas. O Evanique mandando cortar a mão das pessoas aqui. Isso não existe no Brasil, não. Não pode cortar a mão de ninguém, não. Misericórdia. Mas também não pode ficar arrancando hidrômetro de ninguém, né? O Evanique tem razão mesmo. Dá raiva, né, Evanique? É. Colocou a gilete lá no hidrômetro da sua casa lá. Na hora que for mexer, cortar a mão. Aí não pode fazer isso. Olha lá, o apresentador tá ensinando a cortar os outros. É, não. Eu que vou ser preso. Quer apostar? Alô, doutor Douglas. Já me espera aqui, hein, meu advogado. É. Já vem com o HC preventivo aí dentro da pasta. É. Obrigado, viu, Lucas. Obrigado. Obrigado.